Oi gente, vocês conhecem já o Vigo Vídeo? Não conhece ainda? É esse aplicativo aqui, gente, que você baixa no seu Play Store e acessa pela sua conta do Google ou do Facebook. Nós temos o Mamãe da Carol DIY, que nós ensinamos, gente, muitos passo a passo, são passo a passo bem legais, bem facinhos, em 15 ou 30 segundos, gente. Você consegue ter a ideia e aprender a fazer todos os nossos passo a passo. Corre lá, vai no seu Play Store e baixa esse aplicativo. Te espero lá! Oi gente, bom dia! Começando mais uma semana por aqui, segunda-feira. Hoje o dia tá friozinho, tá chovendo de ontem, tava um dia com bastante sol e calor e hoje já tá um friozinho e chovendo. Gente, não há corpo, né, que aguente, né, dá uma gripe sim. Hoje, gente, segunda-feira, começa hoje a Semana Nacional da Educação Infantil lá na escola da Carol. Gente, muito legal, é do dia 20 a 24 e eles fizeram várias coisinhas legais pras crianças. Quando a gente chegou lá na escola hoje, tem umas amostras, uns estandezinhos, assim, que as crianças estão lá e estão olhando as coisas ali, pra eles brincarem, pra se entreterem, pra verem também o trabalhinho das outras turmas. E já tinha música pra eles dançarem. Gente, foi muito legal. Até peguei um amiguinho da Carol na mão e a gente ficou andando e dando uma olhadinha nas coisas ali. A mãe do amiguinho, ela trabalha lá na escola, então ela tava lá pra dentro e daí eu tava lá andando com ele. Já, tipo, fiz uma experiência de ser mãe de duas crianças uma vez. E a gente tava lá e, gente, eu quero ver se eu consigo gravar pra vocês e mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá, né, essa amostra ali. E se, de repente, né, nos vlogs dessa semana eu consigo mostrar pra vocês o que vai tendo em cada dia da semana. Exceto na quarta-feira, que quarta-feira a Carol não vai pra escola, que ela tem consulta aqui no posto de saúde, então ela não vai pra escola. Mas pelo que eu tava vendo aqui, ó, na terça-feira eles têm um dia de brincadeiras, é um dia que a gente vai, na hora que a gente for buscar, eles vão poder ficar brincando um pouquinho mais lá. E na sexta-feira, que seria amanhã, e daí na sexta-feira vai ter um piquenique, que são coisas que estão aqui, daí, anotadas na fichinha, né. Fora isso, daí são do dia-a-dia deles ali, pelo jeito, porque daí eu peguei quando a gente saiu, que eu deixei a Carol e saí da escola, dava pra ouvir ainda do lado de fora a música. Então, acho que eles ficaram o dia inteiro, os professores estavam vestidos assim, tipo, com fantasia. Eu acho que vai ser muito legal essa semana, gente, é que é bem legal, meu, muito show. Eles falam que estão realizando uma amostra pedagógica, então deve ser uma amostra do que eles fizeram nesse primeiro semestre, né. Até a professora, que pediu as maquetes na época, eu até mostrei aqui no canal, a Carol fazendo a maquete. Tem um vídeo aqui, ó, vou deixar aqui no bloco de informações, o dia que a gente foi também na exposição das maquetes. Essa professora falou que parece que algumas maquetes eles vão colocar lá. Ela não conseguiu um espaço muito grande pra colocar todas as maquetes, mas diz ela que ela vai tentar colocar pelo menos uma de cada sala, né, das salas que ela dá aula. Porque ela é a professora volante, então ela dá, tipo, aula de artes, como se fosse. Então ela vai tentar colocar uma casinha de cada turma, assim. Eu também tô louca pra ver, hoje não tava lá ainda, mas pode ser que ela vai colocar ainda, né. Mas então, gente, vamos lá, porque eu tenho que ir buscar a Carol, porque amanhã hoje foi muito corrida. E agora já são o quê? 11h05, então bora lá. Olha que lindo aqui, esse aqui é o stand da salinha da Carol aqui. Eles pintaram o girassom, gente, olha que lindo. Olha só que show. Aqui é o desenho de cada aluno, aqui embaixo vai ter as fotos dos alunos pintando, mas eu não vou mostrar, né, porque não pode aparecer as crianças, né. Mas olha que show, gente. E aqui, ó, no centro, a professora colocou um girassol, só não vou mais pra baixo porque já tá as fotinhas. Aqui eles fizeram uns desenhos bem legais, gente, bem show e contando a historinha do girassol. Olha aqui tudo, cada aluno fez uma colha. Olha que linda aqui a fazendinha, que show, olha ali o pavão. Olha que show, a vaquinha. Que gigante, né. Muito lindo. Olha que show, é caranguejo. Que legal. Maranha. Maranha? É uma aranha, é verdade? Olha, é uma aranha. Olha esse daqui, ó. Aqui, ó, a velhinha. E aqui as crianças desenharam também. Olha que show. E aqui, ó, nós temos vários animaizinhos. Já estamos em casa, gente. A Carol já tá tomada banho. Enquanto eu tô esquentando ali a comida, ela tá aqui, ó, sentadinha, assistindo, né, Paixão? Tá com friozinho. Pega lá o teu cheirinho e coloca aqui em cima de você e pega uma menha pra botar no pé. Ela tá assistindo aqui um pouquinho enquanto eu vou esquentar comida e tal. É a abelhinha malha, né? Malha, maia, uma coisa assim. Tô aqui com a coisinha pronta. Tenho que terminar de fazer a capa do meu vídeo, que, gente, tava tão corrido hoje da manhã que nem a capa do vídeo eu fiz. Mas eu vou esquentar aqui a comida pra gente comer. Vai ser comida requentada. Ainda bem que sobrou de ontem. Aí eu vejo depois que eu faço na janta. E, gente, eu consegui gravar pra vocês pouca coisa, né? Gravei, acho que foi três estandes, acho que deu, né? Mas, assim, gente, sempre com restrições, né? É? Então deita aí, porque a mãe já vai colocar a minha, mas eu tô falando com o pessoal, tá? Então, assim, ó, sempre com restrições, porque eu não posso mostrar o estande num todo. Pegar, ah, esse é o estande. Porque tem fotos das crianças e a gente não pode, né, colocar imagem de outras crianças que não sejam, né? No caso, a minha filha, que, né, está autorizada por mim. E, no caso, às vezes aparece a amiguinha da Carol. As crianças que aparecem aqui sempre estão com autorização dos pais, né? Enfim, eu vou tentar durante a semana mostrar pra vocês outros estandes. O que for dando pra mim mostrar pra vocês. Gente, eu tô apaixonada, gente. Os girassóis, assim. Olha, se vocês pudessem ver as fotinhos deles. Gente, coisinha mais linda, porque eles colocam o desenho que eles fizeram. E as fotos deles pintando, gente do céu. Que trabalho sensacional. Eu tô apaixonada por essa escola. Apaixonada. E muitas pessoas me perguntam aqui, né, que escola que é essa e a particular. Não, gente. A escola da Carol é a escola pública. A escola pública aqui da minha cidade. E sensacional. Gente, cuidado dos professores. Atenção, assim. Atenção que eles têm com as crianças e que eles têm com os pais. Porque eu sempre tô perguntando. Sempre tô em cima. Sempre, sabe? E eles são tão atenciosos, assim. E eu falo eles porque é num geral mesmo. Assim, a gente vê já num geral. A professora que tá ali na sala todos os dias. A professora volante. A professora de educação física. A parte ali da direção também. Então, assim. É sensacional. Essa escola que a Carol tá, que é a escola pública, ó. Nota 10. E eu também estudei sempre escola pública. Só a faculdade e a pós-graduação mesmo. Que eu fiz em universidades. Ai, meu Deus. Gaguejei toda, né? Em universidades pagas, né? Fora isso, gente. Sempre foi em colégio público. E também sempre amei. Tanto que uma das escolas que eu estudei será uma escola em que essa bacana coisinha fofoquinha vai estudar também. Então, assim. Ela vai estudar na escola que a mamãe estudou. Sim. Que é a mais perto aqui de casa, né? Mas, então tá, gente. Vamos lá. Três minutos aqui falando pra vocês. E a Carol tá com fome, né? Bora lá. A gente vai comer o quê, então, gente? Que eu falei pra vocês, né? O que sobrou de ontem. Arroz, poranguinho e feijãozinho. Nham, nham, nham. Vamos botar. Tantar? Ô, chulezenta. Esse teu chulé ninguém aguenta. Quem vai aguentar esse chulé? É, é. Se você não lavar o seu pé. Você tá brava. Fazer de conta que eu tô brava? A gente tá aqui na cozinha. Agora fazendo um bolo. Um bolo. O bolo do quê, Carol? De chocolate. Chocolate. A Carol adora ajudar a mamãe. Gente, demora. Ficou branco. Ficou branco, né? Porque a gente colocou o trigo, né? Pode mexer. Demora mais, gente, pra gente fazer? Demora, né? Mas ela gosta tanto. Tu gosta de fazer, né, amor? Sim. E assim, já que é coisa que não vai se machucar, que dá pra ela participar, então, a gente deixa. Demora um pouquinho mais? Demora, mas vai lá, né? Opa, não pode virar assim o cabelo muito rápido, porque pode o cabelinho cair ali dentro do bolo, tá, amor? Hum. Eu amarro pra não ir dentro do bolo. Tu amarrou, né? É isso mesmo. Agora é a hora de fazer a tarefa. É o biquinho laranja. O biquinho laranja? Sim. Quem é ali é o? Pintinho. E aqui a galinha. Aqui o galo. O galo é mais maior a galinha. É, o galo é maior que a galinha, né? Sim. E quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro? Galinha. Essa aqui. Por que a galinha nasceu primeiro? Como é que foi? Conta pro pessoal. O papai nasceu. Essa aí vem o primeiro. Essa galinha veio primeiro. Daí depois a galinha. A galinha tem uma coisa aqui, olha. É. E daí depois a galinha fez o quê? Colocou o ovo e nasceu o pintinho. Isso. E quando que nasceu o pintinho, o pintinho virou uma galinha. Isso mesmo. O ciclo de vida da galinha. É isso aí. A galinha coloca um ovo, choca o ovo. Aqui tá o ovo. Ali tá o ovo. Olha, o ovo tá quebrando ali já. É, porque eu faço assim. Que legal, meu amor. Tem até sol ali. E aqui a mamãe escreveu pra professora, né amor? Sim. É, agora, 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 o bico. Cadê o meu naranja? O naranja achou, o naranja. Aqui, gente, o... Como é que a gente chama? O porta lápis e canetas dela tá aqui, ó. É, a mamãe fez pra mim. A mamãe fez pro lido porque eu amo o naranja. Nho! Eu vou mostrar o meu naranja. Eu já volto aqui. Tá bom. Aqui, gente, o meu naranja. Olha. Olha, que lindo. Eu tenho que ver com a minha Baby Alive. A cara de entender do que... A cara de fazer a outra. É a outra. A gente não tem franjinha, tá bom? E não é Baby Alive, né? É o quê? É uma Baby pequenininha. É uma... Mas você chama de Baby Alive, né? E ela tá terminando de fazer. Agora, falta só mais uma nuvem, né? Carol, tu quer fazer mais alguma coisa aí no desenho? Não? Tá fazendo uma nuvem? Sim, uma nuvem pequena. Essa é a mamãe. E essa é... E essa é a filhinha. Essa é a dele. Essa é a calar. Ai, que legal. Então, vamos mostrar aqui agora. Quem é esse daqui? Conta pro pessoal. O galo. O galo? Como é que é o nome do galo? Calijó. E a galinha? Galinha pintadinha. E o do ladinho ali, quem é? Pintinho. E no lado do pintinho, quem tá? Ovo. E aqui, o que que tá escrito? Cara, a mamãe, você não faz isso porque eu não conseguia. Tu não faz isso, você conseguia, né? É, eu conseguia. Ó, então, que letra que é essa? Vamos falar pro pessoal. C-A-R-O-L. L-L-L-L. Laranja. Carolina. Lara. Lara. Isso mesmo. E essa aqui? I. I. E essa aqui? E. N. N. E essa aqui? A. A. E agora é esse daqui? Ah, tá. O que que é isso daqui? Vamos explicar pro pessoal. Então, o que que é? Nuvem. E ali? Nuvem. E ali? Sol. E aqui embaixo, esse verde? Porque ele está fazendo banho de piscina. Isso aí. Então vamos dar tchau pro pessoal já? Fala, obrigada, pessoal, por ter assistido o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Seja sempre muito... Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tá fazendo o que aí? Um... Esse. Então faz. Aê! Eu fiz assim, assim e assim. Tu fazia assim. Isso aí é o H, né? De Hugo. E agora o N. Faz o N de novo, de nuvem. Faz o N de novo. É... Assim? É isso? Faz o N. De novo, pra mostrar pro pessoal. Isso aí, amor! Então, um beijo e até... A próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí